E, Lu, que susto que vocês nos deu, hein, cara? A gente achou que não ia ter mais você com a gente. Você teve um momento em que falou, não vou aguentar. Ou você não teve... Você teve muitos momentos desses, vou morrer? Eu tive um problema de arritmia cardíaca, cara. Então, pensa, eu fui dormir, aí eu, de repente, abro o olho. Duas da manhã, tem quatro médicos em volta de mim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu encosto no peito, assim, senti uma dor. Aí eu olhando no quadro, 180, 185, 190, 195, 200, 200, 202. De repente, fez assim, ó. E violinha. Meu coração parou. E eu, assim, como eu estou falando com você, eu vi. Eu falei, caramba, acabou. Vai apagar a luz. Aí você sente o coração parar de bater e até o sangue parar de correr na veia. Essa é a sensação. Aí, de repente, eu escutei um pip. Aí eu olhei e estava 25. Pip, aí voltou. Mas eu fiquei 15 segundos numa parada cardíaca, assim, com o coração sem bater. A realidade foi uma indução.